Alô WCD do meu oficial, bora no lação, vai é o Rodrigues, não vou pra Catuba FM, vai no forrozete a Guarana Quando ela chega no forró, chega toda caladinha, mas quando bebe cachaça essa gatinha perde a linha Quando ela chega no forró, toda caladinha, mas quando bebe cachaça essa gatinha perde a linha Vai devagar, desce devagar, empina esse popô e começa a rebolar Vai devagar, desce devagar, quando ela empina esse popô e começa a rebolar Vai tremer o bumbum, vai tremer o bumbum, essa novinha especialista Vai tremer o bumbum, vai tremer o bumbum, vai tremer o bumbum, essa novinha especialista E pra cantar comigo, eu quero convidar meu amigo Tony Luz, forró de mãe Deixa comigo meu amigo Wanderval do forró, tamo junto Quando ela chega no forró, chega toda caladinha Mas quando bebe cachaça, essa gata perde a linha Quando chega no forró, chega toda caladinha Mas quando bebe cachaça, essa gata perde a linha E vai devagar, ou desce devagar E pina esse bumbum, começa a rebolar E vai devagar, desce devagar E pina esse bumbum, e começa a rebolar Vai tremer o bumbum, vai tremer o bumbum Essa gatinha especialista Vai tremer o bumbum, vai tremer o bumbum Vai tremer o bumbum, essa gatinha especialista Vai tremer o bumbum, vai tremer o bumbum Vai tremer o bumbum, essa gatinha especialista Vai tremer o bumbum, vai, vai tremer o bumbum Vai tremer o bumbum, essa gatinha especialista Vai tremer o bumbum Eita musicão, meu parceiro Vandevaldo Corró É pra as novinhas mexer o bumbum, papai E nós fica aqui só observando E essa daqui, Vandevaldo, vai tocar na pareguinha de ouro Do meu amigo Joaquim Toquinha do paredão Meu patrão, Mário Rael Vai descendo, vai trabalhando, vai queiro pesar Sucesso do Mandevaldo Corró Composição Milho Anguita Ah, meus 15 anos Alô, meu parceiro Neto, Cadas Rabelo Ela mora do Alphaville e eu aqui no interior Toda patricinha, filha de doutor Vai pra faculdade, só anda de corola Toda de salto alto e a galera olha E eu sou um vaqueiro, eu gosto da vida de gado Eu largo minha fazenda pra ir me ver do seu lado Oh, você me ama do jeito que eu sou Você me ama do jeito que eu sou Você me ama do jeito que eu sou um vaqueiro, eu vou fazer um Oh, 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 o vaqueiro acertou Ela desceu do salto pra morar no interior Oh, 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 o vaqueiro acertou Ela desceu do salto é pra morar no interior E pra cantar comigo eu quero chamar meu parceiro Tony Lewis, forró de mãe Valeu, meu amigo Vanderbilt do forró Bota pra mim É sucesso, papai Ela mora do Alphaville e eu aqui no interior Toda patricinha, filha de doutor Vai pra faculdade, só anda de corola Toda de salto alto e a galera olha E eu sou um vaqueiro, gosto da vida de gado Não largo minha fazenda pra viver do seu lado Oh, você me ama do jeito que eu sou Vem ser minha vaqueira e vamos fazer amor Oh, você me ama do jeito que eu sou Vem ser minha vaqueira e vamos fazer amor Oh, 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 o vaqueiro acertou Ela desceu do salto e vem morar no interior Oh, 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 o vaqueiro acertou Ela desceu do salto e vem morar no interior Valeu, meu amigo Vanderbilt do forró Estouro, papai Tonde, Luiz e forró de mãe junto e misturado com você É nóis Só vai beber Essa é mais uma do Vanderbilt do forró Toca aí, região do Parirão Também vai tocar no baile do Amor de Aguaruana Alô, meu parceiro Tônio, Criativo Langerri Eu disse o nosso romance era um conto de fadas Eu era quietinho, não saía de casa Café na cama, dormi de coxinha Cinema em casa, vida de rainha Só que um dia resolveu me trair Me deixo sozinho sofrendo aqui Só me resta bebê Só me resta bebê E agora vou tomar todas pra tentar te esquecer Só me resta bebê Só me resta bebê E agora vou tomar todas pra tentar te esquecer O nosso romance era um conto de fadas Eu era quietinho, não saía de casa E café na cama, dormi de coxinha Cinema em casa, dormi de coxinha Cinema em casa, vida de rainha E só que um dia resolveu me trair Me deixo sozinho sofrendo aqui Só me resta bebê Só me resta bebê Só me resta bebê Agora vou tomar todas pra tentar te esquecer Só me resta bebê Só me resta bebê E agora vou tomar todas pra tentar te esquecer Marlesse, móveis e elétricos do Chorozinho Alô meu parceiro Valgui Que ponto do Gubi Meu parceiro Luiz Pastor Deia derivado de Caju Alô meu parceiro Odinei Representações do Bacajus Salomão da Saúde Roberto César e Ceno Paridão Na minha boca só queria um beijo Usar o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Na minha boca só queria um beijo Usar o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mas uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se eludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se eludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Alô meu parceiro Rafinha Cedês Gê Gê do Pintiono Vamos ter gravações de Paiô Cedês Eduardo do Paredão Branca de Neve Na minha boca só queria um beijo Usar o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Na minha boca só queria um beijo Usar o meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente se entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez alguém me enganou Tava na cara que era fake news Meu coração otário que se eludiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Tava na cara que era fake news Meu coração otário foi lá e caiu Alô meu parceiro Eduardo Mercantil Barreiras Tá comigo Fora aí do Paredão Pais e Filhos É isto Essa também vai tocar no Fiesta Vermelho do Maracanaú Alô Vando LCDs Espaço de evento aeronê de barreiras E Gui do Paredão LM Estúdio Gui de Móis Produções Que beijo foi aquele Que noite foi aquela Já tem dois dias não consigo esquecer dela E bicho que doideira o que está acontecendo Quando escuto o nome dela Fico todo me tremendo Que beijo foi aquele Que noite foi aquela Já tem dois dias não consigo esquecer dela E bicho que doideira o que está acontecendo Quando escuto o nome dela Fico todo me tremendo Taís Taís Fica comigo de novo Papai tá querendo bis Taís Taís Fica comigo de novo Papai tá querendo bis Taís Taís Fica comigo de novo Papai tá querendo bis Taís Taís Fica comigo de novo Papai tá querendo bis Que beijo foi aquele Que noite foi aquela Já tem dois dias não consigo esquecer dela E bicho que doideira o que está acontecendo Quando escuto o nome dela Fico todo me tremendo Que beijo foi aquele Que noite foi aquela Já tem dois dias não consigo esquecer dela E bicho que doideira o que está acontecendo Quando escuto o nome dela Fico todo me tremendo Taís Taís Fica comigo de novo Papai tá querendo Bis Taís Taís Fica comigo de novo Papai tá querendo Bis Taís Taís Fica comigo de novo, papai tá querendo bis Taís, Taís Fica comigo de novo, papai tá querendo bis Cê vai sofrer dobrado Quando me ver feliz com outro alguém do lado Tenho certeza vai se arrepender Na mesa de um boteco vai beber Sucesso de Luiz Forró de Mói Composição dele, Anderson Aguiar Dia nós tem não, mas paixão nós tem a sobrar Tô vendo você demonstrando que já superou Parece que mentiu quando me falava de amor Depois de uma semana cê já tá beijando a boca de outra pessoa Decepção a gente tem que aprender a lidar Às vezes quando um sorri outro tem que chorar É só ter paciência porque o mundo é redondo Ele sempre gira Mas de tudo que falou se um por cento foi verdade Eu sei que em algum momento você vai sentir saudade Vai querer ligar, pedir pra voltar Vai se lamentar Cê vai sofrer dobrado Quando me ver feliz com outro alguém do lado Tenho certeza vai se arrepender Na mesa de um boteco vai beber Cê vai sofrer dobrado Quando me ver feliz com outro alguém do lado Vai perceber que seu tempo passou E que tinha que ter dado valor Você vai sofrer dobrado Quando me ver feliz com outro alguém do lado Quando me ver feliz com outro alguém do lado Tenho certeza vai se arrepender E que tinha que ter dado valor Alô meu parceiro Jonas Frigor Frutas Jonas Eunice Meu parceiro Márcio Rigo do Paredão Pais e Filhos Renata Torta e Chique Chique E tome mais um sucesso do Banderrão Do Borró Pra tocar o seu paredão O Playboy de Sertão Vigorificante da carne Rafael Rodrigues Nova Pacatuba FM Os meus vizinhos estão reclamando Tá feita a confusão Vão ligar pra polícia Pra prender meu paredão Eu tô despreocupado Eu já pensei na solução Eu vou sair daqui Comprar um sítio no Sertão Chegando lá eu vou ligar meu paredão As gata na piscina Tô sem preocupação Dinheiro no bolso E bancando as tentação Já tão me chamando de Playboy do Sertão Chegando lá eu vou ligar meu paredão As gata na piscina Tô sem preocupação Dinheiro no bolso E bancando as tentação Já tão me chamando de Playboy Sou o Playboy do Sertão Playboy do Sertão Puxando aqui no sítio Tô sem preocupação Playboy do Sertão Puxando aqui no sítio Tô sem preocupação Alô, Samara SR Importes Meu parceiro lindo Cantinho da Carne Andressa Vaqueira Uau! Os meus visitam reclamando Tá feita confusão Vão ligar pra polícia Pra prender meu paredão Eu tô despalvubado E já pensei na solução Eu vou sair daqui Comprar um sítio no Sertão Chegando lá eu vou ligar meu paredão As gata na piscina Tô sem preocupação Dinheiro no bolso E bancando as tentação Já tão me chamando de Playboy do Sertão Chegando lá eu vou ligar meu paredão As gata na piscina Tô sem preocupação Dinheiro no bolso E bancando as tentação Puxando aqui no sítio Tô sem preocupação Alô Rafinha Cedês Maredão bons amigos Roberto César GG do Fit Uno O de gravações de Bairro Cedês Maredão Barreira Uau! Top Cedês Alô meu parceiro Jonas Língua Frutas Mando L Cedês Espaço de Efeitos Néronede Rafinha Cedês Para Top Cedês de Barreira 15 anos E eu fiz tudo certo Tudo direitinho E eu só dá o amor Falava com carinho Mas um certo dia descobri a traição Agora vem você Querendo o meu perdão Eu sempre te avisei Traição Não tem perdão Fica aí sofrendo E eu aqui não é condição Você me trocou E se arrependeu Tchau me perdeu Tchau me perdeu Pensou que eu ia assombrar Chora se lamentar Vá se lascar Vá se lascar Você me trocou E se arrependeu Tchau me perdeu Tchau me perdeu Pensou que eu ia assombrar Chora se lamentar Vá se lascar Vá se lascar Alô meu parceiro E eu fiz tudo certo Tudo direitinho E eu só dá o amor Falava com carinho Mas um certo dia descobri a traição E agora vem você Querendo o meu perdão Eu sempre te avisei Traição não tem perdão Fica aí sofrendo E eu aqui não é condição Você me trocou E se arrependeu Tchau me perdeu Tchau me perdeu Pensou que eu ia assombrar Chora se lamentar Vá se lascar Vá se lascar Você me trocou E se arrependeu Tchau me perdeu Tchau me perdeu Pensou que eu ia assombrar Chora se lamentar Vá se lascar Vá se lascar Alô, Vaguinha, parede de ouro Paredinha de cabelo dentro de barreira Maria Conceitos, Eric Dugais Essa é mais fofinha Vanderval do forró E composição Bruno Rodrigues e Vanderval Alô, Vando, MCD, Cintônio, Fertishow e Barreira Sando na marca de carro importado Nas melhores festas eu tô estourado Alvinha vem pra cá, é pura ostentação É tudo liberado porque hoje eu sou patrão Sando na marca de carro importado Nas melhores festas eu tô estourado Alvinha vem pra cá, é pura ostentação É tudo liberado porque hoje eu sou patrão Andar quem pode, obedece quem tem juízo E agora eu quero ver tu beber na boca do litro Bebe, 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 bebe Quando o chefe mandar, você obedece Bebe, 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 quando o chefe mandar, você obedece Bebe, 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 quando o chefe mandar, você obedece Alô aí, Guido Paredão, meu parceiro Auricélio Gomes, de Mãe Produções Só ando na marca de carro importado Nas melhores festas eu tô estourado Novinha vem pra cá, é pura ostentação É tudo liberado porque hoje eu sou padrão Só ando na marca de carro importado Nas melhores festas eu tô estourado Novinha vem pra cá, é pura ostentação É tudo liberado porque hoje eu sou padrão Só ando na quem pode, obedece quem tem juízo E agora eu quero ver tu beber na boca do litro Bebe, 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 quando o chefe mandar, você obedece Bebe, 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 quando o chefe mandar, você obedece Bebe, 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 bebe Vou sair da cidade, vou morar no mato Tocar o tchua-tchua pelo cheiro do gato Minha casa de praia, vou botar a venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Vou dar chapéu, botina, veleira e gibão Tocar o meu piano, ouro, violão Dança porró colado, bebendo cachaça E acordar agarrado com a raqueira massa Eu tô com o branco negado, vou virar fazendeiro Selar um bom carro, alentrar na vida de raqueira Minha vida é essa e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar éboa no chão Eu tô com o branco negado, vou virar fazendeiro Selar um bom carro, alentrar na vida de raqueira Minha vida é essa e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar éboa no chão Alô meu vaqueiro Barão Rael, vai descendo, vai trabalhando Alô meu vaqueiro Andresa, ah meus 15 anos Pão de luz, só vai beber Vou sair da cidade, vou morar no mato Tocar o tchua tchua pelo cheiro do gado Minha casa de praia, vou botar a venda Meu escritório agora vai se dar prazer Mudar chapéu, botina, veneira e jibão Tocar o meu piano, ouro, violão Dança porró colado, bebendo cachaça E acordar agarrado com a raqueira massa Eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Selar um bom carro, alentrar na vida de raqueira Minha vida é essa e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar éboa no chão Eu tô comprando é gado, vou virar fazendeiro Selar um bom carro, alentrar na vida de raqueira Minha vida é essa e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar éboa no chão De mãe Produções, Auricélio Gomes, Jonas Frigo Frutas E o parceiro de onde é a Esporte Festa Academia, Júnia Evânia Maranhito Cesar, Jardim das Oliveiras, Alô Nilce Alô Tiago Gomes, Divulgações, Jonas Nobre, Divulgações Vaguinha da Parede de Ouro, resto